Exato. Não, eu queria falar sobre essas duas coisas, tá? Primeiro, o que o Grêmio precisa? O Grêmio hoje, o que o Grêmio tem de bom é que arrumou a defesa, tá tomando pouco gol, e o que o Grêmio tem de desesperador é que é um time, como eu disse no início, que não agride ninguém. Então o Grêmio precisa de jogadores com capacidade de criação no meio-campo e de jogadores que finalizem e façam gol, e não de atacantes que percam todas as oportunidades de gol, que é o que o Grêmio tem tido hoje, né? Por isso que o Grêmio ainda conta, né, com o Diego Souza, que é um jogador já numa situação física bem complicada, né? Então é isso, o Grêmio precisa de criadores no meio-campo e atacantes que façam gol, desesperadamente, desesperadamente. O Grêmio tem que ir atrás dos jogadores com esse perfil pra poder engrossar um pouco esse caldo e mudar aí essa situação do Grêmio e não conseguir, né, enfim, ficar trezentos e tantos minutos sem fazer um gol na Série B do Brasileiro. Por favor, isso não é razoável. Sobre a SAF, né, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, quem rebaixou o Grêmio em 2021, quem tem as digitais no rebaixamento de 2021, tem que ficar, ó, pianinho sobre esse assunto de SAF. Deveria ter vergonha de ir a público falar sobre SAF, porque isso gera uma péssima impressão na torcida, gera uma impressão de que o clube está sendo precarizado pra poder depois acenderem esse debate de modo oportunista e querer fortalecer essa agenda, sabe-se lá, em favor de quem. Mas certamente não será em favor do melhor interesse do Grêmio e dos seus, enfim, e dos desejos do seu torcedor, do seu associado. Ponto. Fora isso, eu quero dizer o seguinte, ó, que na UEFA Champions League, de novo, ganhou mais uma vez um clube de modelo associativo, que é o Real Madrid, com o Bfú, o maior clube do mundo, que não é SAF. Portanto, essa história de que clube só fica grande, vencedor e campeão no futebol de mais alto nível do mundo, precisa ser clube empresa, não é verdade. Não é todo clube grande europeu, que é SAF. E assim, ó, e no mais... Isso é um outro ciclo. Essa semana saiu uma pesquisa colocando o Grêmio como a quinta maior torcida do Brasil e a maior torcida do Sul, pela quadragésima vez, muito embora isso não se admita aqui no Rio Grande do Sul, que é um dogma falar que a torcida do Grêmio é maior, tu vai pegar um clube desse tamanho e vai negociar em que patamar, em que parâmetro, em que condições. Ainda mais agora, nesse momento que o Grêmio ainda está na Série B. Quer dizer, por favor, não tem o menor sentido pautar essa discussão. Isso pode ser uma boa solução. O Mário Sérgio lida com... O Guarani de Campinas, não para o Grêmio, né? Nem para o Internacional, inclusive. O Mário Sérgio lida com esse negócio de empresas e tal, e não dá para vender empresa fragilizada. Não dá, eu faço... Tu acaba doando. Nós queremos fazer o que bem entender. Trabalho de direito tributário já há 30 anos, tem meu origem como contador também, lá atrás. Quando uma empresa fragilizada, ele vai para uma mesa de negociação, já pedindo aqui, pelo amor de Deus, me compre qualquer valor. E o Alexandre tem razão. Não é porque você sabe que tu vai resolver. É a organização que vai resolver. E o Alexandre disse uma coisa muito séria em relação ao Grêmio, que eu não ouso pensar que seja isso, Alexandre, tá? Mas se tu vai insistir nesse momento, pode ser. Pode pensar isto. Não é o momento de insistir. Não é o momento. Mas o Mariano... O Grêmio está fragilizado. O Grêmio está na segunda divisão. O Grêmio está com problema de contas. O Grêmio está declarando que o seu balanço está ruim. Ele tem um problema de ainda adquirir os direitos de uso lá da Arena, dessa empresa aqui, a Arena S.A., se não é como é o nome. E isso fragiliza uma negociação. Gente, não é o momento nem de falar sobre isto, quanto mais para uma mesa de negociação. É, mas acontece o seguinte. É que nós não podemos pensar nisso só olhando o Grêmio, olhando o Internacional. Temos que olhar o futebol brasileiro como um todo. Olha só, os times estão extremamente endividados. A não ser, você pega o Palmeiras, por que não está endividado? Porque tem lá um banco. O Luiz, eu faço futebol desde 1994. Eu jamais vi uma frase diferente dessa aí. Tu está dizendo uma novidade para a Márcia. Ah, não. Uma novidade. Pelo amor de Deus. Nós temos que administrar isto, não dar para o clube. Qual é a dívida hoje do Internacional? Não sei. Isso é um problema interno. Ah, sim. Economia interna. Mas é um monte. Não, é um monte. Mas é administrável. A própria dívida do Grêmio é administrável. Mas o Grêmio... Claro que sim. A do Botafogo, a do Cruzeiro e a do Vasco talvez não fossem mais. Tudo bem. Eu acho que esses aí talvez tenham entrado num buraco onde eles não tinham mais pouco de fôlego para sair. Desculpa, Alexandre, interromper. Mas já tiveram piores esses clubes lá atrás. E administraram. Eu não estou dizendo que não tem. A SAF pode ser um bom negócio. A SAF não pode ser num momento de desespero. É isso. Mas eu não estou dizendo que o Grêmio seja esse time para fazer hoje esse tipo de negócio. Até porque o Grêmio até o ano passado ele era superlevitário. Ele está agora com o problema da Série B. É que ele entra realmente com problemas. Tem problemas. Com certeza. Até o ano que vem, quando vai subir para a Série A, ele tem realmente problemas. E se não... O ano que vem. O ano que vem. Isso é certíssimo. E se não... Pela mesma vez nós concordamos no problema. Ele vai jogar a Série A o ano que vem. É que vai jogar a Série A o ano que vem. Eu não entendi assim, desculpa. Não, mas sim, sim. Não, é que o Série A é o ano que vem. Eu não entendi assim. Mas a tua interpretação está equivocada com relação a isso. Ah, pode ser então. Ele vai jogar a Série A o ano que vem. E aí jogando a Série A o ano que vem, vai ter, não que mandar fazer aquela vassourada que você disse, mas vai ter que mandar, é claro, como todo ano acontece com os times de futebol. Vai ter que mandar alguns jogadores embora, não é? É normal. Jogadores que não se acertaram aí, não é? É bom guarda o jogo. Não é? Infelizmente, eu não sei. Olha só, eu acho que o Campas foi um dos piores negócios que o Grêmio já fez. Sabe? Não é? Pretende fazer esse negócio agora. Não, o Douglas Costa foi o pior que o Grêmio fez. Mas o Campas, comprar o Campas por vinte e poucos milhões, sabe, né? Um menino que não veio para resolver o problema do Grêmio. E o Grêmio precisava de um jogador naquela época, não é? Para fazer o Grêmio, para fazer o time jogar o suficiente para ficar na Série A. E o Campas não foi esse jogador. E o Grêmio gastou muito dinheiro para trazer ele. E ele não está sendo nem um jogador suficiente para a Série B. Então, realmente, olha, a diretoria fez péssimos negócios no ano passado. E isso está acarretando problemas, é claro, para o time agora, não é? Mas... Luiz, vamos sair disso. Só para te ajudar, só para te ajudar, sabe onde é que estão os executivos que conduziram essa negociação que resultou nesse gasto disparatado da contratação do Campas? Sim. No Grêmio. No Grêmio. Estão todos no Grêmio, não saiu ninguém. Só para abrir esse parênteses na tua fala e te agradecer. É, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Olha só, não poderia acontecer isso jamais, não é? Jamais. Nós não fizemos contratações boas, fizemos contratações ruins e por isso chegamos na fase em onde nós estamos. Agora, temos que corrigir isso, mas tem que começar agora. Não pode deixar para depois para corrigir isso, não é? Concordo. Tem que começar agora. O Grêmio ainda não é um time extremamente devedor, não é? Devedor? Ainda está. Ele está entre os times ainda que tem... Capacidade de endividamento. Capacidade de endividamento, exatamente. É aqui, é perfeito, é isso que eu tentei dizer naquela hora. Eu não consigo dizer com a inteligência do Rec. Capacidade de endividamento, responsabilidade de se endividar. É o que acontece com o Inter. O Inter é um clube que, como o Grêmio, mas o Inter tem seus problemas financeiros, tem e é grande, né? E aí faz muito bem o presidente renovar. Um exemplo é o Wanderson. O Wanderson, Alexandre. O Wanderson é um jogador que só depende do índio para a renovação. Se o Inter quiser exercitar seu direito, ninguém mais na face da terra vai dizer que não. Não, os jogadores aprovaram. Não, exatamente. Não, não. Não, no próprio contrato. Sim, sim. Só o Inter pode recuar. Se o Inter diz assim, eu quero, vai para aquele preço e fica. Vale quanto? É um baita negócio. Vale quanto? Não sei, eu acho que foi. Quatro milhões e meio de dólares. De dólares. É que é um baita. Ou o Wanderson. Não, não sei se é um pouquinho menos até. Mas não importa até. O que importa é o bom negócio que o Inter fez. E isso que nós temos que pensar no futebol. Nós temos que... O Depena vai ficar dono do passe. O presidente, que é um baita negócio também. Que vai ser bom para os dois. Ele tem que pensar, independente da Série A, B ou C, o que eu vou fazer no ano que vem? É isso? Deixa eu liberar o Alexandre Maia. Dá o teu último recado. Bom, agradecer mais uma vez. É que deixar aí o meu abraço aí para ti, para o braço, para o Mário aí. Obrigado, obrigado. Um abraço. Um salve aí para a tropa do mundo campeão. Mas tu não respondeu, Alexandre. E pedir para o torcedor. Tu não tem candidato? Pedir para o torcedor do Grêmio que vá à arena amanhã. Nós estamos precisando muito, independente. Nós não vamos conseguir mudar a diretoria, plantel de jogadores da noite para o dia. Vamos com o que a gente tem. Vamos lutar. O que a gente tem de bom mesmo, independente da qualidade de time, do que o Grêmio apresenta dentro de campo, é a paixão da imensa e enorme torcida do Grêmio, que se estiver bem representada em bom número lá na arena, vai poder ajudar a fazer o resultado. E assim nós vamos empurrar o Grêmio de volta para o lugar dele, que é para a Série A. Se Deus quiser. Eu falei, porque no começo o Rec falou que você tinha um candidato ou não à presidência. Eu até acho que tem que ser um dos grupos políticos bem organizados nesse momento lá no Grêmio, né? Não, assim ó, candidato nós não temos ainda, mas nós podemos garantir e assegurar que nós não vamos fazer parte de um palanque que defenda essa construção, essa equação política que sustenta essa atual diretoria. E aí, porque o multicampeão é um grupo de oposição, né? Parabéns. Um abraço, Cidadão. Olha aqui ó, o público...